Ministro, a gente sabe e conhece o carinho que o presidente Lula tem pelo Guarujá, em especial pela Baixada. De fato, se abre uma porta daqui para o mundo, né? Sem dúvida. O presidente Lula nos determinou que nós viéssemos ao Porto de Santos, a Guarujá. Ele nasceu em Pernambuco, mas morou aqui em Guarujá. Tanto é que a primeira visita oficial que nós estamos fazendo como ministro é agora em Guarujá e em Santos. E vamos vir sempre aqui para poder cada vez mais estar junto e ajudar o governo do presidente Lula.